Olha quem tá aí, luz verde pessoal, vocês vão pro Warzone, peguem seus paraquedas e tudo mais e vão em 3 minutos Vai ter muito inimigo lá, é bom ficar de olho bem aberto Vamos acabar com isso Resurgência, sobreviva pro seu time poder imobilizar, elimine alvos pra trazer eles mais rápido Você é o líder da equipe, marca um ponto de aterrissagem, soldado Gente, juro que me mama Marca, marca Ó, vão cair todo mundo embaixo ali Hum, que juro que me mama Hum, tá querendo, né Tem um inimigo descendo na área, olho no céu Pega lá, é bazuca aí, mano, tem bazuca aí Não Pode vir Mano, o cara tá aqui Cara, eu tô sem arma E tem maluco assim, mano Ó a MR9 aqui, ó Ó a MTZ O cara tá aqui do lado, pô Olha lá lá em cima, lá em cima, vamo, 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 te juro que te como Te juro que te como Te como é fogo Mosquito aliado ativo Ele mata um aqui, mano Ih, meu carinho tá indo pra frente sozinho O ladrão Ai, te juro que te como tá lá sozinho Pega, pega Ajuda Ajuda-me Ele tá aqui, ó Comigo Ah, volta, caralho Ai, caí, mano Merda Essa é a nice, cara Não, amigo Você sabe mesmo, vou atirar Não atira em mim Tô usando bomba anti-banker No final do corredor Caralho, tomei da onde? Ah, isso é roubo com a bola Inimigo chegando na A, ó Fica junto, rapariga Esquadrão no mapa Boa caçada Minhadão, minhadão aí Destrói a chave Deu bem Deu bem outro Seu colega tá remobilizando Muito bem Caraca, eu nunca ia saber Que o negócio ia atravessar a parede Você tá bombindo Solicitando um Bant-R Entendido Bant-R Opa, tirou Atleta da referência do lado do castelo Caralho, outro sentado na escada Muito bem Seu esquadrão tá na zona segura Caralho, tu viu? Aí é bom, hein, cara Jogaram um ataque aí, ó Ah, mentira Que pegou aqui, mano É aquele bagulho Que vai dentro da casa, velho Melhor não se acostumar, hein? Deu bem um Tá aí, tá aí, tá aí Eles mobilizaram o kit Vamos lá, Eloy Sai, Eloy Da frente, mano Mano, Eloy fica na janela olhando Tá aqui, em vez de ajudar Tá em cima Tá passando placa Tá vindo aí, tá vindo aí Tá vindo aí, tá vindo aí Tá em cima, tá em cima Não Tá na escada Deu lá a escada Tá na escada Seu colega tá remobilizando Muito bem Tá vindo aí, tá vindo aí, tá vindo aí Aqui, gente! Dei facada no outro e correu, e vinha dois, mano. Acabou minha munição. Dá pra cair na cara? Ó, tem cara caindo na caixa aqui, ó. Tem cara aqui. Tem sim, tem cara aqui onde eu marquei, ó. Tem cara na caixa. Tô vendo o inimigo. Ah, tem cara aqui, ó. Tá um tiro esse cara. Preciso de baixo calibre. Vem na caixa. Mandando fumaça. Os salvos da caçada foram pra cor. Bom demais. Caixas de suplementos localizadas. Asegura. Dá pra cair na caixa? Jogando granada de fumaça. Gas a caminho. Plantão domina. Agora vai começar a brincadeira, porra. Caralho. Boa, né? Acesso não autorizado. Quem falta pegar a caixa ainda? Joga a fumaça lá. Tô sem munição, caralho. Eu também tô, porra. É só comprar caralho quanto de dinheiro que eu tô. Não vai te de munição. Aqui, ó. É munição tá munição. Ainda tem companheiros fora da zona segura. Solta o dinheiro aí pra comprar algo horrível. Vai, puxa a luz. Ixi, agora eu gastei. Falta, solta. É um pouquinho só. Calma aí que eu tô... Vambora, mané. Olha aí, me miraram da frente. Do lado da direita, da direita. Caralho de munição aqui. Olha que tostilho online. Olha os caras viram. Tem 10 esquadrões ativos na área. Bomba de baca é lançar. Jogando granada de fumaça. Tem uma caixa de armamento chegando. Olha os caras comprando a caixa aqui, gente. Foi eu. Aqui, ó. Ele caiu, eu falei, pô. Tá maluco, rapá. Ele tem amigo, rapá. Não ativa. Preços da estação de compras reduzidos. Aí, auto-reanimação. Olha, tá me vendo, tá me vendo. Olha, já comprei. Já comprei, olha. Tá no chão. Já comprou. Cadê? Vai, Gabi. Vamos pra atacar ele. Cadê o outro, parceiro? Tem mais um aqui sobrando. Mais um aqui, ó. Olha a caixa de munição aqui dentro, hein. Vou jogar saque lá. Ainda tem 25 inimigos lá. Derrubou os caras, derrubou os caras lá. Todos eles? Não sei, mas derrubou. Não, tem mais um ali daí. Tem mais um. Tem mais um. Se prepara. A janela de resurgência vai fechar. Eles vão vir pra cá agora. Oh, me vira, me vira. Morreu. Não, mas ele não volta não. Ah, volta. Volta. É que ele foi sozinho lá no Nara. Recebeu ele na frente. Eu tinha derrubado o dono na hora que eu fui no rio que ele tava deitado na porta. Eu tô tomando o corte. Aqui, pra cá. Tô tomando o tiro daqui, ó. Tô tomando o preço. Olha os caras aqui do lado aqui. Tô vendo o inimigo. Fala o dobro, os caras vindo aqui. Tá ligado. Ah, não tem o tempo. Tem mais três lá embaixo. Me vai. Eu vi. Tem mais três lá embaixo. Me vai. eu vi. Eu vi. Pode pegar eles. Tem mais três. Tem mais três lá embaixo. Aqui, tem dois. Tem mais três lá embaixo. Tem mais três lá embaixo. Em uma batata com o Bastão. Ah, Bastão tomei desse. Me matou. Tem mais aqui. Ah, o outro me pegou, viado. Bastão. Eu peguei e o outro me matou, mané. Voltamos, voltamos. Seu, mouve. Porra, não dá pra pegar o loadout já, tá acanagem. Ah, eu vou tentar pegar ali mano. Será que dá tempo? Na frente. Se não der eu te salvo. Derrupei os caras aqui. Eles estão embaixo na água aí, viu? Padova, socorro! Mané, eu tô com isso aqui, David, ó. Padova tá com o negócio de gás aí, ó. E eu tô com a compra. Vou pra trás aí. Estação de compra aliada chegando. Cadê o dinheiro, Padova? Ah, Padova tem, compra ele. Me dá fumaça aí, Padova, tem? Eu não tenho, eu não tenho nenhum bagulho pra... A vontade. Tem um cara que me reviu. Jogou a fumaça, Padova? Jogou o negócio de fumaça pra gente cair. Ah, eu esqueci! Sai fora, Padova. Tem que ir agora. Fica alerta, inimigos amistados. Eu tenho um bagulho de fumaça aí, tu cai. Calma, jogue. Olha, o baby. Cuidado, essa área tá perigosa. Tô preso. Ah, eu tô preso. Ainda tem 5 Esquaduãs ativos E agora ataque Ataque de mísseis inimigos chegando É mísseis Quem é comigo? Toma aqui filha da puta Ninguém pega meu amigo não O ataque vai pegar nós Quer ver? É para funer né Você está perdendo o terreiro Agiliza É melhor seguir para a zona segura Ela ainda está muito longe Tem 3 Esquaduãs ativos Olho aberto Soldado inimigo chegando Joguei um ataque Vai matar ele Derrubei 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 Está na água Derrubei 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 Batei todo mundo Derrubei todo mundo no vácuo Caralha Olha lá Olha lá Estou do demais dos caras Olha Eita 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 Caralho Os caras estão com raiva aí mano. Os caras estão com barco pra morrer mano. Não, e eu taquei a fumaça neles e eles escorreram pra ali. Porque eles viram que eu tava de bastão escudo. Olha eles aí. Eu vou ver aqui agora. Muito bom. Esse lugar tá cheinho de alvos. Vamos ver. Vamos ver. Que porra! Você não morre fácil não. E meu áudio tá baixinho. Velocidade e violência combina demais. Comando, mas não comando nem foi. Assassino. Ô louco. Assistência com você mesmo. Assistência. Tô, tô ouvindo ele. Não é hora de desviar. Volta ao trabalho. Agora foi.